Mas eu vou acionar a Camila Rodrigues, que está no complexo de delegacias especializadas da cidade de Jardim, em Goiânia. Acompanhando detalhes da investigação sobre aquele caso da mulher que foi assassinada pelo ex-companheiro no setor Santa Genoveva, em Goiânia. Ele que teria, inclusive, montado uma espécie de uma cabana para vigiar a ex-companheira de quem já tinha separado há vários anos. Agora, nesse caso, Camila, inclusive, tem conversas aí que chegam a deixar a gente, assim, assustado mesmo, né? Muito bom dia para você. Oi, Aloares, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Sim, inclusive, foi esse um dos fatores que levou a família a pedir que a Conceição procurasse a justiça para pedir a medida protetiva. Inclusive, ela era acompanhada pela patrulha da Lei Maria da Penha. Só que, mesmo assim, essas ferramentas não foram suficientes para impedir que isso acontecesse. O assassinato aconteceu antes de ontem, no dia 8. Ela chegava em casa, por volta das 8 horas da noite, no setor Santa Genoveva, quando foi surpreendida pelo ex-companheiro. Eles tinham um relacionamento, eles eram casados durante 24 anos e há três estavam separados. Ele não aceitava o fim do relacionamento, mandava muitas mensagens, xingamentos, ameaças. E, nesse dia, ele acabou cometendo esse crime aí, acabou assassinando a ex-companheira a facadas. Eu estou aqui com o delegado que está investigando o caso, o Hernani Kázer, e ele acabou de me dizer que ele confessou o crime e relatou o motivo do crime. Muito obrigada pela sua participação aqui, delegado. Explica para a gente o que ele falou para a polícia. Bom dia para você. Bom dia. Quando a gente efetivou a prisão dele, ele confessou as facadas, a agressão, a execução e motivou o fato de que ela havia arrumado um namorado e que ela havia postado em redes sociais foto dela com esse namorado. E ele ficou muito enciumado com isso. Isso foi estopim para que ele chegasse e efetivasse essa conduta que ceifou a vida dela. Agora, ele fala sobre essa relação, né, esses últimos três anos que ele ficou separado dela, muitas mensagens que ele mandava, mensagens de áudio, né, ameaçando, xingando. E até esse acompanhamento da rotina. É a cabana lá mesmo, para acompanhar a rotina dela. Sim, exatamente. Ele perseguia ela constantemente, não aceitou o término da relação. No dia do homicídio, ele passou de bicicleta várias vezes na rua, né, para ver se ela estava chegando na casa. Ele ficou esperando ela chegar. Ele premeditou esse crime. Ele usou uma faca de caça de alta letalidade para atacar a vítima. Então, o indivíduo frio, um crime cometido com crueldade, né, sem respeitar as filhas em comum do casal, né, foi preso e vai responder por isso. Agora, delegado, ele vai responder por feminicídio? A pena é de quantos anos? Ele está aqui na carceragem da homicídios? Vai para a CPP? Como é que vai funcionar? O inquérito já está em fase de conclusão já. Ele vai responder por feminicídio, que é um homicídio qualificado. Ele pode pegar de 12 a 30 anos de reclusão. Agora, o que chama bastante a atenção é a forma cruel, o meio cruel que ele utilizou, né, dando várias facadas nela, inclusive atingindo parte ali da coluna. Ou seja, ele em nenhum momento permitiu a defesa da vítima? Em nenhum momento. Ela foi atacada inicialmente pelas costas, né, ela não teve tempo de defesa. Vizinhos saíram, pediram para ele parar as agressões, ele não deu ouvidos, continuou agredindo. Inclusive, um videozinho foi com a cadeira para cima dele e, mesmo assim, ele continuou desferindo facas. A gente está com um pequenininho problema lá com o áudio da Camila, mas você vê nessa imagem aí, ó, o momento, né, que os policiais chegaram nesse local, uma espécie de uma barraca que ele tinha montado ali nas proximidades da casa da vítima, no setor Santa Genoveva, na região do aeroporto de Goiânia. Aí está a faca. A Nayara Moura esteve no velório da Conceição. Daqui a pouco vai trazer mais detalhes sobre esse caso pra gente aqui no Balanço Geral. Obrigado.